Tá ceguinha, minha nega? Tô cansada Cansada? Vamos atravessar, então Tá tudo parado, vambora Vambora Vamos nega Aqui tá trancado? Aqui, look left Left tá liberado Aqui, olha Olha, é o grau, né? Tá, vai afastar Aqui Tá, tá, tá são provaleg Tี่ الله Cê ganhou Qu năm Cê ganhou Cê ganhou Tát, tát, tát Tát, tát, tát Coaa Cátá really